Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro completo, cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. E temos para aprovação as atas da 44ª reunião pública ordinária, da 13ª e 14ª extraordinárias, para aprovação. O indagso dos diretores tem alguma observação? Não tendo, então, aprovadas as três atas de reunião. Solicito o secretário que chame, renuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Então, a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral é dos itens 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 17, 18 e 21. De forma que possa chamar o item de número 1, processo 48.500, 68.16.203, 65. Alteração da sessão 11, do desconto ao irrigante e ao agricultor, do capítulo 8, da resolução normativa 414 de 2010, em função do decreto 7.891 de 2003, alterado pelo decreto 8.221 de 2014. Diretor-relator, doutor André Pertone. Por meio da portaria do Ministério da Infraestrutura nº 45, de 92, o extinto Ministério da Infraestrutura, fixou descontos especiais na tarifa do consumo de energia elétrica para os consumidores classificados como rural ou cooperativa de edificação rural, quando a energia fosse utilizada exclusivamente na irrigação. Os descontos incidiriam sobre o consumo verificado entre as 23h e 5h da manhã, independente da modalidade tarifária. Ao se considerar que os descontos seriam aplicáveis apenas à parcela relativa ao consumo de energia, os descontos foram fixados conforme a tabela exposta. Então, tem lá, de acordo com a região do país, discernido entre grupo A e grupo B. Em consequência, o extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o órgão que foi sucedido pela ANEL, o DENAI, na época, em 92, publicou a portaria 105, por meio da qual regulamentou as disposições da portaria do Ministério da Infraestrutura. E o artigo 25 da Lei nº 10.438, introduziu o comando legal para a concessão dos descontos. A portaria 105, então, foi revogada pela Resolução Normativa da ANEL, de número 207, resolução que data de 2006 e que disciplinou os procedimentos para aplicação de descontos especiais em tarifa de consumo relativa ao consumo de energia elétrica da irrigação na aquicultura. Por sua vez, a Resolução Normativa nº 207 foi revogada pela Resolução 414, que estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e disciplinou os descontos para irrigação e aquicultura. O Decreto de 2013, de número 7891, que regulamentou a Lei nº 12.783 e deu outras providências, definiu que a conta CDE, além de outras finalidades, custearia os descontos relativos à atividade de irrigação e aquicultura nos seguintes termos. E aqui eu extraio o texto do Decreto. E, diante da alteração normativa introduzida pelo Decreto, a SRC e a SRE, por meio da Nota Técnica 27, apresentaram proposta de alteração da Resolução Normativa 414, com o intuito de adequar a Resolução 414 e as novas exposições do Decreto. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em abril de 2014, então, fui designado por conexão como relator da matéria e por considerar a edição do Decreto 8.221, de 1º de abril de 2014, que alterou o Decreto 781, essa relatoria remeteu os autos à SRC para reexame da proposta dos eventuais ajustes. E, por meio da Nota Técnica Conjunta 33, as áreas representaram a proposta de alteração da Resolução 1. As áreas reapresentaram, então, para o relator a proposta de alteração da 414, recomendando a abertura de audiência pública, visando obter subsídios para o aprimoramento do ato normativo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de alteração da 414, para que ela seja ajustada à nova redação do Decreto 8.221, de 2014. Aqui, essencialmente, diz respeito aos descontos do irrigante e aquicultor, que, por força da disposição do Decreto 7891, havia uma discussão sobre a incidência do desconto, se era só sobre a tarifa de fio, ou se também sobre a tarifa de energia, e uma dúvida interpretativa sobre a concomitância de descontos do rural e do irrigante. Com a edição do Decreto 8.221, essa dúvida ficou afastada e resta, portanto, apenas dar tratamento a isso na Resolução 414. A Procuradoria examinou a minuta da alteração que vai ser submetida à audiência pública, e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame da proposta apresentada pela SRC e pela SRE de abertura de audiência pública, visando obter subsídios para o aprimoramento da proposta de alteração do CAPT do art. 107 do § 1º do art. 109, ambos da Resolução 414, para adaptá-los, então, às novas disposições do Decreto 7891, que foi alterado pelo Decreto 8.221. As áreas técnicas destacaram que o Decreto 7891, de 2013, produziu alteração em relação à forma como os descontos para as atividades de irrigação e aquicultura vinham sendo concedidos. Da nota técnica, se traz o seguinte, e aqui eu vou ler, que a redação contida, então, no Decreto, produziu alteração em relação à forma como esses descontos vinham sendo concedidos. Notadamente, destaca-se duas grandes questões para os consumidores de classe rural, sobre qual o valor da tarifa, por exemplo, B1 ou B2, deve incidir o desconto da irrigação e aquicultura, sobre qual componente tarifário, tarifa de energia ou tarifa fio mais tarifa de energia, deve-se aplicar esse desconto. Independente de qualquer dúvida passada acerca do valor de tarifa, sobre o qual deveriam incidir os descontos da irrigação e da aquicultura, o fato é que o decreto afastou qualquer possibilidade de interpretação diversa. Agora, todos os subsídios cruzados que haviam na tarifa foram indubitavelmente caracterizados no mesmo ato normativo como descontos, sendo todos esses descontos suportados pela mesma fonte de recurso, vedando-se expressamente no parágrafo terceiro do artigo 1º, então, do Decreto 7891, a aplicação de descontos sobre descontos. Já, fecha aspas, foi a manifestação da área técnica, o esclarecimento da área técnica, e já mediante a nota técnica 33, a SRC e a SRE observaram que as alterações introduzidas pelo Decreto de 2014, que estipulou a aplicação de desconto tanto sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição quanto sobre a tarifa de energia, atenuam em grande medida as implicações apontadas por meio da nota técnica 27 de 2013, principalmente aquelas relacionadas com as unidades consumidoras do grupo B. E, conforme exposto pela área técnica na nota conjunta 33 de 2014, a nova redação do Decreto 7891 implicaria a necessidade de se alterar a Resolução 414, especificamente no artigo 107 e no parágrafo 1º do artigo 109. E o quadro 1 apresenta a redação atual dos dispositivos e o que foi proposto pela área. Então, no 107, a gente trata do uso da tarifa de distribuição, que o desconto é na tarifa de distribuição e na tarifa de energia, não há dúvida, é nas duas parcelas. E no 109, é questão que é vedada a aplicação cumulativa dos descontos. E, por considerar que a redação proposta pelas áreas se encontra compatível com os comandos do decreto, com o original, que é o 7891, que teve a redação alterada pelo 8.221, julga-se adequado submeter a proposta à audiência pública. Pondera-se, todavia, que a proximidade das comemorações de fim de ano recomenda a realização do período mais dilatado que o proposto pelas áreas técnicas, como forma de possibilitar a participação mais efetiva dos interessados. Então, a partir de tais argumentos, considerando o que consta no processo 48.500.068.16.2013.65, voto pela abertura de audiência pública, de 3 de dezembro a 15 de janeiro, a fim de colher os subsídios para promover essa alteração, é o voto. E aqui eu faço uma ponderação para os diretores. A discussão é um rito da ANEL, a gente submeter todos os nossos atos à audiência pública. Mas, especificamente, nesse caso, é uma redação de decreto, não tem muito o que ser agregado. E é um benefício para o consumidor, aquicultor, que só poderá se beneficiar dessa nova norma com o regulamento da ANEL. Se não houver objeção, a gente poderia estar finalizando essa audiência pública ainda esse ano, para que esse processo pudesse ser julgado na primeira reunião pública de 2015. Fica para a reflexão dos senhores. Então, em discussão, você estaria, na verdade, propondo, diferente do que inicialmente encaminhado, um período menor, talvez o mínimo de 10 dias? A reflexão aqui, se a gente fizer um período mínimo de 10 dias, que é o mínimo que a nossa norma admite, começando essa audiência pública amanhã, amanhã é dia 3, iríamos até o dia 13, que é um sábado, até o dia 15. Eu acho que a matéria poderia ser passiva e ser julgada em uma última reunião do ano, na semana de 15 a 19, aí o que justificaria a gente fazer aí os 10 dias? Se não, de acordo com o calendário aprovado pela diretoria de ANEL para 2015, a primeira reunião vai ocorrer dia 20. Então, estenderia essa audiência pública a ser julgada no processo dia 20. André, na verdade, esse processo, quando lá atrás, eu que tratei dele, não está tendo prejuízo nenhum aos... É, só conformar a redação de decreto. Então, eu acho que não tem problema nenhum, até porque nós tivemos lá atrás um tempo enorme para regulamentar isso daí, e depois saiu um outro decreto arrumando, porque estava errado, né? Eu não vejo problema nenhum de ele deixar para janeiro, não. Eu, particularmente, acho que, como é só forma, né? Ou seja, não está tendo efeito executivo, já está sendo executado, é só eliminando dúvida. Não está tendo nenhum efeito prático em cima dos beneficiados, vamos dizer assim. Perfeito. Então, podemos deixar do jeito original. Perfeito, juroso. Eu acho que fica melhor, então. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto, então, com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por abertura da audiência pública, no período de 3 de dezembro de 2014 a 15 de janeiro de 2015, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de alteração do capo do artigo 107, do parágrafo 1º do artigo 109, ambos, da resolução 414 de 2010, para adaptá-los às disposições do decreto 7.891 de 23 de janeiro de 2013, com a redação dada pelo decreto 8.221 de 2014. Próximo efeito.